Talvez o maior desafio tenha a ver, de fato, com a questão da disciplina. É necessário para todo estudo online, todo programa de EAD, uma disciplina pessoal. Uma disciplina é, de fato, um desafio. E somado a esse desafio da disciplina pessoal, esse nosso programa, o curso que a gente está oferecendo de grego, ele tem uma novidade em relação a tudo que é apresentado no nosso país. E até, digo, fora do país. E isso inclui não somente seminários, mas também universidades públicas, que tem a ver com a metodologia fonológica do grego. Nós fizemos uma opção por trabalhar a fonologia, a fonética, que é devidamente reconhecida pelos linguistas gregos. Só que eu preciso dizer que ela tem nuances que exigem um pouco mais do aluno, se nós utilizássemos uma pronúncia latinizada do grego. Que, obviamente, seria muito mais fácil, porque a nossa língua, o português, por exemplo, deriva do latim. Mas qual a vantagem de utilizar uma pronúncia como a iotacista? Nós vamos ter muitos outros materiais que você poderá utilizar na internet para aquisição da língua. Por exemplo, quando nós vamos aprender qualquer outro idioma, geralmente é recomendado assistir filmes, ouvir música. Mas numa pronúncia como aquela que é predominante, a gente não conseguiria fazer isso porque a gente não acharia esse material. Você pode utilizar, através da plataforma, a aquisição de uma fonologia, de uma estrutura, que você possa ir a sites e buscar músicas, cristãs, buscar filmes, pregações, utilizando uma fonologia que é exatamente a mesma que vai ser proposta aqui, que vai ser ensinada aqui. Então, é um desafio? De fato, é. Do ponto de vista fonológico, é. Mas a gente tem uma possibilidade de material para agregar conhecimento que uma outra proposta não ofereceria. Então, eu acho que esse ponto, ele é extremamente importante como metodologia de estudo para um cara que é disciplinado. E aí Obrigado.